Eu já disse aqui que eu avalio que o Moro, ele de certa forma, ele faz parte deste grupo de pessoas que a gente chama de pessoas que tem propensão a deficiência cognitiva programada. Ele não é propriamente um deficiente, mas ele tem uma propensão para tal. Ele foi programado para viver numa situação autoritária. Muito provavelmente isso deve ter ocorrido no âmbito familiar, no âmbito da infância dele. Ele tem uma dificuldade muito grande de entender o estado de direito. Isso fica claro na obsessão dele em sempre quando ele tenta fazer o combate ao crime, ele nunca pensa o crime como uma situação ampla. Ele sempre pensa o crime da corrupção como sendo o grande crime. Ou às vezes como sendo o crime. Então ele não entende as várias nuances da criminalidade. E com isso ele não entende a relação entre indivíduo e estado numa sociedade moderna. Em outras palavras, ele não entende os chamados direitos dos indivíduos e direitos humanos. Bem, você poderia me dizer assim, ah Paulo, tem dó, né? Um cara que vai fazer parte do governo Bolsonaro e diz que o próprio Bolsonaro não desrespeita minorias, que ele não desrespeita direitos humanos, esse cara não tem apreço por direitos humanos nenhum. Ok, ok, ok. Eu sei disso. Mas eu não posso endossar isso como uma verdade absoluta e não ver as práticas deste juiz como ministro da justiça. Para fazer a crítica correta, eu não posso fechar os olhos às práticas. Por quê? Porque as práticas, na condição de ministro da justiça, podem ser diferentes daquilo que ele alega para tomar posse do governo. Então eu tenho que analisar as práticas. Então, nas práticas, eu noto que ele tem a dificuldade de entender o papel do Estado e a função do Estado de Direito por conta da proposta que ele fez, né? E que ele vai apresentar esses dias, mas que ele já apresentou em vídeo, e que é próprio para o combate do crime. E uma das cláusulas que ele insiste é contrário a todo e qualquer Estado de Direito. E eu vou ler aqui para vocês do que se trata. Olha só. Aliás, uma proposta que a própria Defensoria Pública já se manifestou. Antes mesmo dele apresentar socialmente, a Defensoria Pública já se manifestou, já fez uma nota técnica e já apresentou para ele de como que ele está errado. Olha só. Olha só a proposta. É a adoção de uma proposta de barganha que existe nos Estados Unidos e existe na Europa, mas depois é preciso analisar direitinho e como que ela já está sendo criticada há muito tempo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que diz o seguinte. O acusado, ele se declara culpado em troca de vantagens, como, por exemplo, a diminuição de pena. Então, acusou uma pessoa, ela imediatamente pode dispensar o aparato jurídico em defesa dela, porque de imediato ela já se propõe a ser um colaborador. Parece uma coisa fantástica, né? Parece uma coisa que vai resolver todos os problemas. Você prende a pessoa, ela de cara já se manifesta como culpada e de cara ela já faz as delações todas e você vai e pega todo mundo. Parece uma beleza, né? Mas veja como isto é altamente autoritário e perigoso. E como é contraditório com a própria função da justiça. Olha só a nota que a Defensoria Pública faz. Olha a nota. Para a Defensoria Pública, esse tipo de acordo vai estimular a admissão de culpa por parte de inocentes coagidos pela iminência da condenação, o que aumentaria os casos de injustiça cometidos no sistema penal brasileiro. Claro, né? Claro. Se eu sou uma pessoa com dinheiro e poder, é uma coisa. Mas se eu sou uma pessoa com menos dinheiro e poder, mesmo inocente, na iminência de eu ser culpado e eu ver que eu vou ser condenado e não vou ter ajuda, eu me declaro culpado e dedo pessoas que sabem-se lá quem são, né? E com isso eu reduzo a minha pena ao saio livre. Ou seja, você provoca rapidamente, principalmente no sistema brasileiro, onde as investigações são morosas e não há dinheiro para fazê-las, você provoca, e a distância social no Brasil é muito grande, você provoca uma camada enorme de pobres se auto-incriminando. E o que é mais estranho, né? Se auto-incriminando e afastando a própria justiça de seguir em seu favor. Olha só o que a nota faz, a nota da defensoria indica ainda mais. Ela diz a seguinte coisa, olha, e ela faz uma nota técnica e manda para o Moro. Essa medida que o Moro quer colocar, a defensoria diz, essa medida viola a garantia constitucional da inafastabilidade do poder judiciário, desqualificando um dos poderes da república, qual seja, o judiciário. Claro, se eu posso fazer um acordo com quem me prende, eu já pus para escanteio o judiciário. E com isso eu eliminei todo o sistema de justiça do país. Perceberam? Então a própria maneira como o Moro colocou é um não entendimento da função do judiciário no Brasil. E aí entra toda uma questão que eu não queria mais tocar, que é a formação acadêmica do Moro. Quer dizer, em determinado momento ele alcançou um tal protagonismo, por conta da Lava Jato, que todo mundo, inclusive eu, passamos a desconsiderar as indicações de adversários que diziam que ele tinha uma formação precária. Formação precária. E agora ela está aparecendo. Porque agora como as paixões estão mais arrefecidas, não se trata mais da prisão do Lula, agora a gente tem uma condição mais serena de ver como é que ele propõe as coisas. E ele propõe as coisas num tal grau de incoerência que uma notinha já mostra que ele está errado. O que faz com que a gente pense que de fato a formação acadêmica dele, a formação como juiz, é muito precária. E agora a medida que ele fala publicamente, isso fica também revelado. Porque o universo vocabular dele é pequeno, o universo de raciocínio dele é pequeno, e a visão que ele tem da relação do Estado com o indivíduo é muito precária. Muito precária, gente. São coisas que ofendem qualquer advogado recém-formado, esse tipo de coisa que ele quer fazer. E aí fica claro que ele foi empurrado, ele foi empurrado pelas questões todas da Lava Jato, a um cargo que ele não tem condição de ocupar. Ele não é a estrela que ele pensa que ele é, muito pelo contrário. Ele está dando amostra de ser extremamente pobre e deficiente. E o deficiente cognitivo programado, sim, porque o não entendimento dele das coisas parece que vem programado de uma relação autoritária que ele tem com a vida. Um advogado jamais pode colocar para escanteio o poder judiciário como ele coloca nessa proposta. E aí o próprio poder judiciário vem no sentido de alertá-lo. Se isso passar, isso é o caos da justiça brasileira. Ok? Bem, gente, dá o like no canal, passa para frente isso daí, assina, aciona o sininho e não deixa de colaborar, tá? Tem a conta bancária, tem o apoie-se e tem o seja membro. Daqui a pouco eu volto.